Quem nunca esqueceu a senha do computador, não é mesmo? É uma situação bastante frustrante e que pode nos fazer perder um tempo precioso. Mas não se preocupe, porque neste vídeo eu vou te ensinar como redefinir a senha do seu PC de forma simples e rápida. Então, se você está passando por esse problema, fique comigo até o final do vídeo e confira todas as dicas que eu tenho para compartilhar com vocês. Bem pessoal, para redefinir a senha, você precisa ter acesso a outro PC para poder criar um pendrive bootável. Quando você acessar, você vai abrir o navegador e vai acessar esse site aqui para baixar essa ferramenta e criar o pendrive bootável. Essa ferramenta eu já uso há um bom tempo e já gravei vídeos sobre ela. É uma ferramenta paga e a licença é válida por um ano. Mas, eu consegui falar com a gerente de marketing da PESFAB e consegui um desconto especial para vocês. Basta acessar o link na descrição e escolher a melhor opção para você. Com a ferramenta instalada no PC, é só seguir o passo a passo e criar o pendrive bootável para redefinir a senha. Com a ferramenta instalada e o pendrive espetado no seu PC, você vai clicar nessa opção aqui de iniciar para criar o pendrive bootável. Agora é só aguardar. Nessa próxima janela, você vai selecionar o seu pendrive e vai clicar na opção iniciar e gravar. Bem, antes de clicar em continuar, é importante avisar que o seu pendrive precisa estar vazio. Este processo de gravação apagará todos os dados que tiver no seu pendrive. Agora a ferramenta vai criar o pendrive bootável. Aqui tem todo o passo a passo de como você iniciar o seu computador com o pendrive bootável da PESFAB. Terminando o processo de gravação, você vai retirar o seu pendrive e vai colocar o pendrive no computador que você esqueceu a senha. Agora vou retirar o meu pendrive do meu PC e vou colocar no notebook que está com a senha. Agora vou iniciar o meu notebook com a ferramenta da PESFAB. Já coloquei o pendrive, agora vou reiniciar o PC. PC iniciando e já reconheceu o pendrive bootável. Agora é só aguardar carregar. Já iniciou aqui a ferramenta da PESFAB e já reconheceu a minha partição. Esse notebook só tem uma partição, que é a partição que está instalada no Windows. Então vou selecionar ela e vou clicar em próximo. Agora nessa próxima tela, eu vou selecionar o usuário que está com a senha. No meu caso aqui, é esse usuário aqui, Red Silva. Selecionando o usuário com a senha, eu vou selecionar aqui embaixo a opção de remover senha da conta. Marcando essa opção, é só clicar em próximo. A senha da conta foi removida, agora é só reiniciar o PC. Antes do PC iniciar, você remove o pendrive. Agora é só aguardar o PC iniciar. Computador iniciou e já apareceu aqui a mensagem para mim que a senha foi removida com sucesso. É só clicar em OK e depois dar um Enter no seu teclado para iniciar sem a senha. Pronto, a senha foi removida. Não precisou colocar a senha. Se você depois quiser colocar uma senha, é só você colocar depois. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho